Bom dia, bem-vindos a mais uma Academia Pet. Dando prosseguimento às nossas aulas, hoje nós vamos desenhar mais um animal marinho usando formas bem simples. E eu sempre atento a essas formas porque elas são uma base para a construção de qualquer desenho. Todas as coisas que a gente desenha, elas têm uma forma própria. Mas no desenho, essas formas podem virar qualquer coisa que você quiser. Você pode modelar isso para se transformar em outro animal ou em outro objeto. Então é muito importante prestarmos atenção nisso. Para fazer o cavalo marinho, é bem simples. Se vocês tiverem com papel, o lápis e a borracha, a mão seria melhor. Para vocês acompanharem, fazendo junto comigo, o desenho, ok? Vamos lá. Para fazer o cavalo marinho, a gente começa com uma forma assim. E agora, vamos lá. Esse é o primeiro traço, o principal. A princípio, nem parece lá grande coisa, né? Mas, se vocês observarem, vocês vão ver que aqui é a parte da cabeça. Atrás do pescoço, as costas, e aqui a gente segue para o rabo dele. Que faz esse formatinho caracol aqui, que é típico do cavalo marinho. Agora, quando a gente começar a desenhar a parte de dentro do desenho, aqui é a boca dele, que ela é bem fininha, é um tubo, né? É por aqui que ele se alimenta. E a gente seguir por aqui agora, e desenhar aqui o peito dele junto com a barriguinha. E aí a gente vai seguir para fechar o rabo do caracol aqui, no caso, o cavalo marinho, lógico. Façam primeiro a parte de fora, que foi essa daqui. Depois vocês fazem a parte de dentro. Porque assim vocês vão conseguir ter um controle maior sobre a proporção do corpo dele. Agora, já está com mais cara de cavalo marinho, né? Olha aí. Ok. Agora, a gente começa a colocar alguns detalhes. Vamos marcar aqui algumas coisas. O olho, por exemplo. Vamos botar o olho dele aqui. Ele parece mesmo um cavalo marinho. É um cavalo, né? Ele tem esse formato. Bom, não é à toa que ele recebe esse nome, mas ele é bem elegante. É um peixe. É um dos peixes mais elegantes, assim, na minha opinião. Ele tem alguns barbatanas. Essas barbatanas, elas são bem pequenininhas. E elas ajudam ele a se mover lento e graciosamente pela água. Uma aqui, perto dessa mandíbula dele. Que parece que tem o formato de uma coroa. Lembra? Uma coroa assim, ó. Coroa de um rei, assim, ó. E ele tem outro aqui na parte de trás. Que tem esse formato. Existem mais de 40 espécies conhecidas de cavalo marinho. E cada uma tem uma peculiaridade. Eu estou fazendo aqui um cartoon. Então, eu não preciso me preocupar com muitas coisas. Com relação a essas diferenças entre as espécies. Aqui é só um cartoon. Tá certo? Isso. Eu posso acrescentar algumas coisas também que eu achar interessante. Eu posso colocar aqui atrás da cabeça dele mais algumas... Algumas hastezinhas, assim, ó. Pra dar uma elegância pra ele. O segredo pra fazer essas barbatanas é bem simples. Você faz essa forma assim, ó. Ovalada. Que parece uma barriga ao contrário. E aí você puxa daqui da espinha dele... Esses traços, ó. Alguns. Sempre pra fora. Aqui também é a mesma coisa. Tem esse daqui, esse daqui e esse daqui. A gente marca os olhos. Uma curiosidade sobre o... Sobre o cavalo marinho é que ele... Os olhos dele funcionam independente um do outro. É igual o do camaleão, sabe? Interessante, né? Enquanto o olho da direita pode estar olhando pra cima... O olho da esquerda pode estar olhando pro lado ou pra baixo. Isso ajuda ele a ficar mais atento se algum predador tiver vindo. Quando eles dão a luz, que são fecundados dentro do corpo do macho... Olha que outra coisa interessante. Os olhos... Tá aqui. Os filhotes são fecundados dentro do corpo do macho. E nascem muitos filhotes. Mais de... Eu não lembro agora, mas eu acho que são uns 250, 300 filhotinhos. E eles... Eles já nascem independente dos pais. Ou seja, já são crescidinhos e já vão ganhar o mundo. Os cavalos marinhos dão essa quantidade de filhotes... Porque vários desses filhotinhos morrem... São um alimento pra outros predadores, pra outros animais. Então, pra espécie sobreviver, ele precisa dar luz a vários filhotes. É por isso. Interessante, né? Agora, tá aqui, tá feito. Essa cauda dele é muito legal. Eu acho a cauda dele muito legal. Porque como ele é bem pequenininho... Algumas espécies são bem pequenininhas e correntezas são fortes... Ele usa essa cauda pra se prender a algas marinhas, algum galho, coisas assim. Eu acho isso muito legal. Agora, vamos colocar alguns detalhes nele aqui. Vamos colocar aqui... Textura. A textura é muito importante. Ela é que dá esse... Ela ajuda ao personagem a ganhar forma. Eu acho isso muito legal. Aí eu vou fazer isso aqui. Vou dar uma incrementada. Eu posso fazer a mesma coisa aqui também, nas costas. Eles mudam de cor também. Isso é ótimo, assim, pra eles... Ficarem camuflados. Eles são ótimos quando ficam camuflados, assim. Eles já têm esse formatinho já pra parecer com um galinho, uma alga, uma coisa assim. Isso é muito interessante. Agora, bom... Pra dar um pouco mais de personalidade pra ele, eu vou colocar uma sobrancelha. Eles não têm sobrancelha, é claro que não. Mas a gente coloca aqui pra dar uma... Pra dar uma graça pra ele, tá? E eu gosto de colocar umas manchas também. Assim, ó. As manchinhas. Vocês estão desenhando aí junto comigo? Isso é importante, hein? Lembrando, pessoal, que a Academia Pet... Ela vai ser as quartas-feiras aqui no canal. Durante esse período de pandemia, a série animada tá em stand-by, né? A gente tá esperando passar essa pandemia toda... Pra gente voltar com os desenhos animados. Aventuras na hidrosfera. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui... A Academia Pet. Pra vocês terem uma opção de entretenimento, pra vocês se manterem ocupados fazendo arte. Que é uma coisa muito legal. Fazendo a boa arte, hein, garotada? Aqui, algumas manchas. Olha aqui, ó. Pronto. E... No Instagram... Arroba... Protetores XD A gente tem todo sábado. Às 15 horas. A gente tem aulas ao vivo. Então, vocês podem assistir os vídeos de lá, do Instagram. No IGTV. Dos Protetores XD. E vocês podem assistir essas aulas gravadas aqui nas quartas-feiras. Essa boca dele eu acho bem legal. Porque ele suga os animais que ele vai se alimentar deles. Passou aqui por perto, ele suga a água. E aí o animal, tipo, entra pra cá. E ele se alimenta. Então, tá aqui o nosso cavalo marinho. Incrementem a arte de vocês. Vão fazendo aí. E vão colocando essas... Esses detalhes, gente. Os detalhes são bem legais pra vocês colocarem nos desenhos. É uma parte bem divertida. E ela dá uma graça especial pro desenho. Tá certo? Terminem os desenhos de vocês aí. É muito importante praticar. Não deixem de praticar. Terminem os desenhos. E manda aqui pra gente. Pra gente dar uma olhada aqui. Tá certo? Pra gente publicar no site também. Vai ser uma coisa boa. Tá bom? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente volta em breve com mais desenhos pra vocês. Pratiquem!